Ela não sabe que é um malandro, malandro Gosto da botar Vou te mostrar como bota com a fuga Não dá de citar Se tu tá racho, maluco, maluca Favou-se no japa Tá tudo bem, tá nunca inovendo Lose, come aqui Bate ou não? 17 japa Essa dame que a minha mestra 17 japa Esse gajo é chulo 17 japa 18 japa Se 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 veja E esse gajo é corte 15 japa Esse gajo é demais 16 japa E que esse gajo é bem burro 16 japa Essa dame atrizucar 16 japa 18 japa 헙 poderão Tava Se la continua Você é a minha espada